Música Meu nome é Marco Antônio Alstorrano, sou professor de história, diretor pedagógico e vim dar umas dicas para vocês sobre o Enem. O Enem é uma grande proposta de vestibular, a tendência é substituir todos os vestibulares, hoje a maioria dos acessos às federais é através do Enem. E é uma prova, primeira coisa é uma prova cansativa, porque vocês são dois dias de prova seguidos com 90 questões, o primeiro dia são 4 horas e meia, o segundo dia 90 questões, 5 horas e meia porque tem a redação. Então é um teste de paciência, leitura, você tem que ler, é diferente de provas como o Néstor e o Fulvestre que exigem muito conhecimento do aluno. O Enem é uma prova que, claro que você usa conhecimento em todo teste, mas é muito mais uma interpretação, leitura, paciência, análise, raciocinar. E a questão da atualidade, ela é importante no Enem para o aluno estar sintonizado com os temas. Muitas vezes no Enem não cai um assunto de atualidade mesmo, mas são assuntos correlatos. Em história, por exemplo, um tema muito importante em história são constituições, são direitos. Então as constituições, elas sempre aparecem. O direito de voto, o voto do analfabeto, a Constituição Cidadã de 1988, são temas sempre recorrentes em história, mas lembre o seguinte, você vai prestar uma prova que é multidisciplinar. Então história, geografia, sociologia, filosofia são matérias que estão unidas. Então você tem que levar essas humanas junto. Mas sempre aquela coisa, interpretar. Outra dica importante, lembre que as questões, elas valem o mesmo tanto. Então você tem que se dedicar a elas com o mesmo espaço de tempo. Uma das grandes dificuldades dos alunos é não conseguir cumprir o tempo. Você vê 90 testes, você tem 4 horas e meia, parece que é um tempo longo, mas não é. Você tem que ser uma pessoa mais ágil, porque essa questão de cumprir essa programação, ela é importante nesses testes. E a redação, a redação do Enem é 50% do valor do Enem. Então, por exemplo, nós estamos no último mês que antecede a prova do Enem, nas últimas semanas já, você consegue melhorar a sua redação. Então isso é uma dica importante, melhorar a redação sempre, porque 50% da nota vem da redação. No caso da história, de conhecimento histórico mesmo, o Enem trabalha muito com texto, então muitas vezes você consegue, através da interpretação, mesmo que você não tenha um conhecimento profundo, você consegue chegar no raciocínio e chegar na resposta correta. Então é mais um teste mesmo de paciência, porque não é fácil você ficar 4 horas e meia sentado, no segundo dia, na sequência, 5 horas e meia. Então tem que ter concentração, você tem que se alimentar bem antes de ir para a prova, dormir bem, são coisas básicas, quando você vai fazer qualquer tipo de prova, qualquer concurso, ainda mais uma maratona dessa de dois dias. Ficaria mais tranquilo se você se preparou, você estando preparado, você vai chegar lá e lembre, é a tua vida que está ali. Então a responsabilidade sua, ela é importante, não pode transformar isso em ansiedade, você não consiga fazer a prova, mas um pouco de ansiedade e muita responsabilidade é importante. Essa é a minha dica e atualidades. Vai ler, vai estudar um pouco, que isso vai te ajudar.